Opa, e aí gente, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Matt e hoje mais um vídeo de Fortnite pra vocês e hoje eu vou ajudar vocês com a missão de colete uma cesta de tomate em uma fazenda próxima. Pra fazer essa missão eu vou tá caindo no Equipe Tumulto e vou mostrar o ponto exato pra vocês onde estão escondidas essas cestas de tomate, onde vocês vão ter que coletar pelo menos uma. Então gente, pra gente fazer essa missão a gente vai ter que cair aqui ó, em cima do Coliseu, no Pomar. Vamos cair nesse telhado branco aqui ó, que ali vamos ter um cesto de tomate. A gente vai cair logo nesse telhado branco aqui ó, cair aqui, vamos quebrar esse telhado. E aqui já temos ó, nosso cesto de tomate. Então com isso já conseguimos completar, eu não sei se outra pessoa pegar na sua frente e se ele some, ou se aparece pra cada pessoa individualmente. Chegando aqui ó, vindo pra essa casa aqui, temos mais um. Chegando aqui nessa casa, a gente vai vir na cozinha. Na cozinha vai ter um aqui ó, vai tá bem aqui. Em cima dessa construçãozinha aqui. Mas como eu já peguei não aparece pra mim. E vamos ter outro aqui também ó, nessa casa daqui. Só chegar lá que ele vai tá em algum lugar ali dentro da casa. Então gente, essa foi a missão, espero ter conseguido ajudar vocês. Se eu ajudei vocês, deixa aí nos comentários pra eu ficar sabendo. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo. Se inscrever no canal também pra ficar por dentro de outros vídeos como esse. E se você quiser apoiar o canal de alguma maneira, use o meu código na loja. Tá aqui embaixo de mim ó, mmatchcare. Só usar ele na loja. Caso você compre alguma skin usando o meu código, me marca ou no Instagram ou no Twitter. Que eu vou compartilhar a sua publicação, vou fazer questão de curtir. E vou mostrar no final do próximo vídeo todo mundo que me marcar lá. Então é isso gente, muito obrigado. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero ver vocês na próxima. Aquele forte abraço. Valeu, fui!